Quero Vivo! E quem gosta do vídeo, né? Que viva aí, segue a gente aí Deixa lá, Quero Vivo Quero ser o amor a cor Não há saudade de depois Eu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para encher nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma pressão É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma instação Quero flores em vida Meu sorriso a me iluminar E as lágrimas despedidas E eu estarei de perto Para enxugar Todo mundo agora! Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida no jardim do amor Ele levar do nosso amor Vai madrugada! Eu quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar E as lágrimas despedidas Não estarei por perto Ei, maravilhinha! Que bom ser, né? Obrigado carinho de todos vocês Que você já gosta de trabalhar, tá? Vai seguir a gente lá no YouTube Lá, segue pra gente, tá? Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida no jardim do amor Obrigado, obrigado a todos Agora vamos cantar Bota Azul pro meu amigo